Item 9, processo 48.500, 38.21, 2014, 05. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos submódulos 8.3 e 11.1 dos procedimentos de regulação tarifar, bem como da resolução normativa 1.67 de 2005. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 18 de março de 14, na 8ª reunião pública ordinária da diretoria de 2014, a diretoria da ANEL aprovou os resultados da audiência pública 108 de 2012, decidindo pela emissão da resolução normativa 607, que altera o submódulo 7.1, 2 e 3 e 8.3, e aprova o submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifar, o PRORET e da outras providências. E determinou ainda que, até 90 dias, a SRE, a SRD e a SEM submetesse a prestação da diretoria, colegiada propósito e critério para permitir que a distribuidora, que tenha apresentado mercado próprio superior a 500 gigawatts ano, em determinado ano, volte a ser classificada como de pequeno porte, caso seu mercado se reduza em um patamar inferior a esse limite. Após a publicação da resolução 607, as áreas técnicas receberam questionamentos dos agentes acerca das dúvidas quanto à aplicação dos regulamentos aprovados. E, por essa razão, foi emitido nota técnico com propósito de alterações pontuais no submódulo 8.3 e 11.1 do PRORET, bem como na resolução 167-2005, juntamente com a análise do impacto regulatório. É o relatório. Perfeito. Conforme a regra prevista no submódulo 11.1 do PRORET, a partir da sua desclassificação como possuidora de mercado próprio inferior a 500 gigawatts ano, o agente suplido deverá reduzir os montantes de energia contratada a razão de um quinto ao ano, com encerramento integral e compulsório do CCE em cinco anos. As alternativas possíveis para a substituição dessa energia são a geração distribuída, limitada a 10% da carga, ou a contratação em leilões públicos no ACR. Em ambas as situações, são lembrados contratos com validade por determinado período de tempo. De fato, pela legislação vigente, não há impedimento para que o agente de pequeno porte retorne à condição de suprido por agente de distribuição. Portanto, é possível estabelecer regra para retornar à condição de suprido por ser o último agente de supridor, antes da sua desclassificação, esse necessariamente é o agente de distribuição. Todavia, os contratos vigentes devem ser respeitados, uma vez que o agente desclassificado deverá garantir a comunidade do serviço aos seus consumidores e substituirá a energia contratada na medida em que os contratos vigentes forem vencendo, observando, inclusive, os prazos da contratação do suprimento regulado, definindo o item 6.1 do módulo 11.1. Esses contratos devem ser cumpridos até o fim de sua vigência. Portanto, a minuta de regulamento propõe o retorno do agente de pequeno porte à situação de suprido. Nesse caso, a condição para que esse agente desclassificado retorne à situação anterior é o cumprimento dos contratos de energia já celebrados por esse e o atendimento dos prazos para a contratação do suprimento regulado já definido na regulamentação. Além da determinação da diretoria, foram identificados pelas áreas técnicas aperfeiçoamentos motivados por questionamentos de agentes acerca de dúvida quanto à aplicação de regulamentos aprovados pela Resolução 607. Por essa razão, foi encaminhada a propósito de alterações pontuais no submodo 8.3 e 11.1, bem como da Resolução 67. Quanto às alterações no submodo 8.3, conforme regulamentado, nos processos de revisão tarifária da supermissionária, utiliza-se como tarifas de referência a TUSD e a TE, Base Econômica da Principal Supridor. No entanto, o regulamento não deixa claro quais são os valores de referência utilizados para a construção da estrutura tarifária da supermissionária nos reajustes tarifários. Desta forma, as áreas técnicas propõem a adequação do texto de modo a esclarecer que os processos de reajustes tarifários, que nos processos de reajustes tarifários, as tarifas de referência serão aquelas próprias da permissionária, apurada no processo tarifário anterior. Quanto às alterações no submodo 11.1, ele prevê que em cada ano civil será apurado um montão de energia correspondente à diferença em módulo entre o montão de energia anual faturada e o montão de energia anual contratada. O montão de energia fora da faixa de tolerância de 90 a 110, da energia anual contratada, será distribuída em 12 meses do ano, proporcionadamente à energia faturada em cada mês. Como os novos contratos devem ser assinados após a publicação da 607, fato que ocorreu em março de 2014, os montantes de energias mensais, os montantes contratuais deste primeiro ano, da regra, serão aqueles a partir do mês da assinatura até o fim do ano civil. Dessa forma, na apuração da sobrecontratação e exposição contratual do ano de 2014, deverá ser considerado apenas o somatório dos montantes contratados e medido nos meses do ano corrente, a partir da assinatura de novos contratos. O montante fora da faixa de tolerância de 90 a 110, a 100, deverá ser distribuído nos respectivos meses de apuração, em forma proporcional nos montantes faturados. Tal medida evita o conflito entre apuração prevista na revogada resolução normativa de 206 e na resolução que substituiu a 607. Quanto ao parágrafo 18, do 1.1, a seguir, apresentou referência equivocada em sua redação. A exceção prevista nesse parágrafo remeteu ao inciso 5, no lugar do inciso 4. Esse inciso 4 traz a migração do consumidor-mercado agente suprido para ambiente de contratação livre. Em relação ao aumento do volume de energia acima dos 10% do montante contratado, as áreas técnicas entendem que, em função do regulamento ter sido publicado em março de 2014, a declaração dos montantes para o próximo ano ocorrer até 15 de outubro deve ser acrescentado dispositivo no submodo 11.1 para excepcionalizar o primeiro ano, de forma que os montantes a ser declarados para 2015 possam superar os 10%. Sobre a data de vencimento da fatura, o submodo 11.1 do PRORETE não tratou desse tema. O entendimento das áreas técnicas é que a fatura de energia seja parcelada em até três vezes, a exemplo da regra do ACR. Isso porque o suprimento está sujeito a regime de regulação por incentivos, diferentemente dos demais consumidores, e recebe o valor das faturas pagas por seus consumidores em diferentes datas ao longo do mês. Embora as áreas técnicas tenham sugerido incluir esse item no PRORETE, como diretor relator do processo, consideram dispensável a inclusão desse tema no regulamento, tendo em vista que esse assunto não é objeto de conflito entre as partes envolvidas. Quando as alterações na Resolução 167, com relação à contratação de geração distribuída, após a reanálise do normativo, as áreas técnicas identificaram que cabe aperfeiçoar a redação do parágrafo 2 do artigo 2 da Resolução 167, de forma a retirar a imbriguidade do texto e explicitar que, para fins e realização de chamada pública, a divulgação do edital deve ocorrer com pelo menos 30 dias de antecedência à data do certame. E os prazos de contribuições, finalmente, quanto ao prazo de contribuições, propõem que seja de 10 dias, tendo em vista que as alterações propostas nos regalamentos são pontuais, e que as resoluções objetadas das alterações já passaram por audiência pública anteriormente. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo, voto por submeter à audiência pública, na modalidade documental, no período de 30 de julho a 8 de agosto de 14, a minuto de resolução normativa que altera o submódulo 8.3 e 11.1 do PRORET, bem como da Resolução 167 de 2005. É o voto. Em discussão, por que é que esse período tão curto de audiência? É justamente porque, é só alguns pontos, é bem pouca coisa, não é? Sim, mas, aí precisaria ter uma justificativa, porque a nossa norma diz que isso é no mínimo 30 dias, que, excepcionalmente, pode ser menos, desde que haja, aí eu não sei se... Não, porque não vai, não suscita tanta dúvida assim, é aclarecimento, não é? Essa é uma presunção. A presunção das áreas é exatamente essa. Eu não acho o próprio, sinceramente, a não ser que tenha uma razão para fazer, que não é essa, porque eu estou dizendo, Jorge, porque não estou dizendo esse caso, mas em outros casos, que até a área alegava que nem precisava, e depois nós fizemos um regulamento e tivemos problema. Então, aqui, eu não vejo, a não ser que haja, que eu não estou vendo, razão para não fazer no normal 30 dias. Se tiver, precisa ter uma justificativa, como prevê a nossa norma, para fazer um prazo menor. Na verdade, é porque a gente está fazendo só, como o relator já falou, só alguns esclarecimentos, deixando a norma mais clara naqueles pontos que estavam sustentando dúvidas. Então, a gente não está propondo nenhuma mudança de regra. Então, é só para deixar esses esclarecimentos mais transparentes. E a gente propôs um período curto exatamente por isso, que era só para deixar esclarecimentos e que a norma já está em vigor. Então, assim, ela não está mudando nada. Mas tem algum prejuízo de ser 30 dias? Tem algum prejuízo? Não, não tem prejuízo. Assim, eles já precisam desses esclarecimentos para colocar a norma em prática. A questão do faturamento da energia, a gente está deixando claro o que ele já tem que fazer agora. Então, por isso que a gente colocou um período curto. Não, porque eu estou dizendo, não é só esse caso, é regra geral. Eu acho que essa escolha foi feita quando nós aprovamos o regulamento. O regulamento, podemos até ter dúvidas se precisa ou não passar por audiência. Isso é uma primeira dúvida que... Mas, vencida essa dúvida, a nossa norma é claro. O prazo mínimo são 30 dias. Agora, excepcionalmente, mas numa situação que tiver uma motivação, a gente pode fazer num período menor. Mas, assim, eu acho que devemos sempre evitar aplicar excepcionalidade, a não ser que tenha uma razão. Mas, só porque é simples, eu acho que não é uma razão, sinceramente. Eu acho que tem que... Se é necessário passar por audiência, passa pela regra normal. É, é porque são só... Foi exatamente porque são só esclarecimentos e porque a norma já precisa ser aplicada. Então, eles precisam desses esclarecimentos e os contratos já têm que ser assinados já com essa norma. Sim, já era essa regra. Já era necessário, não é? Já, já. É que eles até, em função dessas dúvidas, alguns pediram até a extensão de prazo para assinar os contratos e a gente não está concedendo porque a gente não acha necessário. Por exemplo, o relator sugeriu aqui uma coisa que não contemplar na discussão a história das datas de pagamento. Não é isso que você está propondo? Que a área sugeriu. Você está dizendo, talvez não seja o caso, porque você não identifica conflito nesse topo. E eu também tenho dúvida, até além do conflito, se é próprio incluir no pró-ret essa questão. Eu, particularmente, tenho essa dúvida. Mas pode ser que os pequenos distribuidoras, as supridas, entende que isso é relevante. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa que a gente acha que é muito simples e não demanda muita discussão, pode ser que para os agentes não seja bem assim. É por isso que eu acho que, na medida em que a norma estabelece prazo de audiência, a não ser que houvesse um prejuízo concreto, eu sempre prefiro que a gente faça no prazo normal da norma. Porque o prazo normal da norma é 30 dias. Prazo normal não, prazo mínimo. Então, eu acho que poderiam manter os 30 dias, mas dizer que essas esclarecimentos já servem para serem aplicados de imediato. Porque, conforme a Camila explicitou, há necessidade desses esclarecimentos para os cálculos de algumas permissionárias, no caso, ou distribuidoras. É isso? Mas tem no horizonte os próximos 30 dias alguma? Acho que não. Não, é no faturamento, na execução do contrato. Não, que já vem praticando desde sempre. Não é por ausência dessa norma que ela não vai fazer. Já tem feito, não é isso? Já tem que fazer, já tem que fazer. A gente só está esclarecendo. Só tem que esclarecer isso. Eu acho que a discussão está na tese. Quer dizer, se o regulamento define que o prazo de audiência pública deva ser mínimo de 30 dias, e, evidentemente, não sendo, precisa de uma justificativa. E a pergunta que você fez é importante. Em não fazer, qual é o prejuízo? Aí percebe-se que não existe nenhum prejuízo. E se tivesse, era justificativo. Era só justificado. Se tivesse, claro. É, não, só complementar uma coisa. É porque na nossa proposta a gente incluiu, né, essa questão do faturamento que não está sendo acatável. E essa questão do faturamento, se tiver que ter na... Se tiver que... Se for o caso de aprovar essa inclusão da regra de faturamento, isso tem que gerar um aditivo no contrato, e aí eles têm um prazo até o final do ano para fazer. Nesse caso, seria até interessante se essa audiência pública fosse mais rápida, né, para já incluir nos aditivos, e dentro do prazo que a gente estipulou lá atrás para assinar os contratos, né. Mas não havendo essa alteração no PRO-RETE, aí não... Seria a única novidade, né, que precisaria ser imediatamente implementada. caso houvesse a proposta de inserir no PRO-RETE essa questão do faturamento. Mas se não for acatado... Como não está sendo... O diretor está sugerindo não... Está propondo não incluir essa questão, não é isso? Isso. Então, é o que você está dizendo. Aí mais um reforço na linha de que talvez não justifique um prazo mais curto. É claro que essa matéria pode, eventualmente, diferente da nossa percepção, ser suscitada, né, mas aí é mais na linha do que eu estava dizendo, né. Então, é um tema que, às vezes, a nossa percepção, né, do doutor Jurosa e até a minha, não está muito correta, vamos assim chamar. Exato. Então, doutor Jurosa, se você achar que não traz prejuízo, a gente podia propor um prazo normal de 30 dias, né. Não tem problema. Se a área técnica também entende assim que não há prejuízo, não tem problema nenhum. Então, com apoio nessa fundamentação, eu não disposto. Então, voto pelo submeter a audiência a pôr na modalidade documental de 30 e... 30 de julho, não é 31, né, Fred? Tem que ser um dia a mais, né. Tem que ser 31 de julho a 30 de agosto. Tá? Ok. É porque aquele prazo de implementar, né, hoje é 29, né. Acho que um dia a mais. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam, então, que decidiu por submeter a audiência pública na modalidade documental no período de 31 de julho a 30 de agosto de 2014, a minuta de resolução normativa que altera o submodo 8.3 e 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária para o RET, bem como a resolução 16705. Bem, aqui, Jurosa, eu fiquei com uma dúvida quando eu estou proclamando, porque, na verdade, nós estamos submetendo à audiência pública, eu imagino que a área propôs uma redação para os módulos do PRO-RETE. Exato. É isso que nós estamos submetendo. Isso, exato. Mas o que você está propondo, então, nós estamos deliberando, é aquela versão tirando a questão lá do contrato. Então, precisa fazer o ajuste na proposta do PRO-RETE e você te destruir isso. Isso. Está certo? Ok, então, próximo.